Olá turma do YouTube vou apresentar para vocês hoje mais um estilingue que acabei de fazer esse estilingue aqui ele vai a Maranhão vai para um amigo meu ele me pediu para fazer um estilingue dessa forma escolhi o modelo e mandou fazer eu fiz esse estilingue aqui é um estilingue da madeira da caçatinga como já falei em outros vídeos trabalho com a madeira da caçatinga a madeira resistente aqui eu coloquei um detalhe da madeira roxinha no cabo final do cabo aqui eu coloquei também um detalhe aqui também no meio do cabo coloquei aqui um espinho também um detalhe de madeira da maçaraduba aqui a borracha do estilingue é colocado da forma profissional que é um acabamento bom e bonito prático é aqui que eu também coloquei madeira roxinha um detalhe aqui também em cima bem um cabo de estilingue belo vai autografado do meu nome do canal vai para Maranhão fazer esse estilingue aqui na minha região já fiz vários estilingue para torneio aqui o couro também é colocado da forma profissional é uma aderência boa esse couro aqui ó não escorrega na hora da puxada do estilingue é essas munição aqui elas são feitas da chumbada da tarrafa é feito manualmente também é uma das das melhores munição que eu acho que eu acho que tem uma aderência boa é mais pesada do que a lumanzinha de aço e ela tem aderência por você pegar no público ela não é que eu pego firme eu quero agradecer todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal deixando seu joinha é eu agradeço de coração é esse estilo aqui dá trabalho de fazer mas é um trabalho que eu gosto de fazer trabalho manual muitas pessoas perguntam rapaz isso aqui parece ser pintado não parece nem ser de madeira passa o dedo assim não vê arranhar é um trabalho bem feito um trabalho que eu dedico para fazer é as pessoas que compram meu estilingue gostam é um trabalho bem feito é um trabalho único link um estilingue único é quem compra gosta e saber zelar de um estilingue desse aqui é tem pessoas que compra aqui aqui um artesanato eu não vou pegar ele para a caça não eu vou é guardar ele vou guardar ele como lembrança eu fico feliz e tem pessoas que gostam de estilingue não é precisa comprar o estilingue só para caçar vou a fazer estilingue para caçar não só treinar no dia a dia aí na latinha de cerveja na minha da garrafa repete treinar aí o estilingue saber treinar né que o estilingue é potente o estilingue desse aqui é potente com a munição dessa aqui só tem que treinar mesmo algo saber usar ele saber usar também na sobrevivência a pessoa que gosta de aracatinga na mata meio de sobrevivência o estilingue é agradeço a vocês de coração se inscrever no meu canal muito obrigado é se você tiver alguma dúvida sobre estilingue e alguma dúvida sobre estilingue pode é deixar o comentário no vídeo é se você quiser comprar estilingue só entrar em contato comigo vou deixar o zap é isso aí até o próximo vídeo abraço fique com Deus tudo tchau tchau